Música 6 a 0 Esse foi o placar que o Pato impôs ao Erechim no primeiro jogo das finais da Liga Nacional de 2018 De Maria foi o destaque e marcou dois gols na partida Resultado importante, nada definido ainda, a gente fez a nossa parte em casa Diante do nosso torcedor compareceu, que está de parabéns Então é agora descansar essa semana aí E se Deus quiser, liguei o título com toda a humildade que nós tivemos até agora Alemão Hernandes E Johnny também balançaram as redes do Patão Até o Lucas, do Erechim, acabou dando uma ajudinha para o Pato Eu acho que a intensidade do nosso time foi mais na marcação que contou muito Graças a Deus conseguimos sair na frente no primeiro jogo O gol é característica minha, né, do nosso time Muita intensidade, pé na bola sempre E graças a Deus está dando certo Final do campeonato, a equipe toda está de parabéns O nosso ano todo foi luta A gente sempre chegou, onde chegou, chegou com o Mildade trabalhando bastante Nosso time não tem craque, não tem medalhão Então vamos... mas fizemos um excelente jogo Apesar dos nossos desfalques, sabia que teria que jogar por eles Mas a gente não ganhou nada A gente fez um grande jogo, mas não adianta nada a gente fazer um grande jogo agora E chegar lá em Erechim, botar tudo por água abaixo Então, cabeça no lugar, eu não sei o que aconteceu ali Vamos friar a cabeça Que o jogo que vale é domingo que vem Seu baque também salvou o Erechim de mais um gol E comentou sobre o cartão amarelo que recebeu Foi um placar elástico, mas nós estamos dentro da nossa casa domingo Para reverter a situação Confiamos muito na nossa equipe A gente está invicto esse ano lá dentro, na Liga Nacional Então, vai ser um jogo equilibrado, início ao fim Hoje a gente teve que se arriscar no golelinho Acabou levando gol Felicidade também de gol contra Mas a gente acredita muito no nosso trabalho Tive que matar a jogada Estava cansado, fui fazer um giro ali arriscado Tive que fazer a falta para que o batalha não fosse finalizar na frente do nosso gol Situação de jogo Apesar do placar, o Erechim tentou bastante Café deu bons chutes Mas o goleiro Johnny não deixou passar nenhum A nossa equipe costuma jogar até zerar o placar Hoje, infelizmente, o placar foi um pouco mais elástico E a gente não conseguiu Tivemos que arriscar um pouco mais e acabamos tomando os gols Acho que faltou para nós um pouquinho mais de atitude Para vencer o jogo Ou então levar um empate para casa Mas não aconteceu A gente costuma dizer lá que é Quando a gente perde assim, ainda bem que aconteceu isso Porque no jogo seguinte não acontece Tomara que isso continue acontecendo Agora, resta esperar o jogo de volta Para saber quem vai levantar a taça da Liga Nacional de Futsal 2018 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri